Música Oi gente, aqui é a Isa e hoje eu trago pra vocês um pack de decorações diversas Antes de começar o vídeo já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito E não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação Eu quero avisar vocês também que agora eu estou criando conteúdos personalizados e fazendo recolors E o link do meu site vai estar na descrição do vídeo Se vocês quiserem dar aí alguma sugestão de estampa que eu possa trazer é só comentar aí embaixo ou me avisar no blog Lembrou do que o download do pack vai estar na descrição desse vídeo juntamente com outras informações importantes Então é sempre bom que você leia Eu espero que vocês gostem, um beijão e até o próximo Música 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 Música